Na igreja ele dá pirueta, fala em línguas, passa até revelação, picaretão Quer fazer ele ficar nervoso? Quer fazer ele ficar nervoso? Quer fazer o crente ficar louco? Cobra, cobra o perigoso Quer fazer o crente ficar louco? Cobra, cobra, cobra o perigoso Quer desmascarar o cidadão? Quer desmascarar o cidadão? Cobra, 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 cobra O picaretão quer deixar o crente nervoso? É só cobrar o picaretão Quer cobrar, quer cobrar, vai lá, vai lá Quer arrumar briga? Quer arrumar treta? Ele fica louco, faz até careta Quer cobrar o picaretão? É só você falar, vem aqui Paga o que você me deve, paga, 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 paga o que você me deve Paga o que você me deve, paga, 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 paga o que você me deve Quer deixar um crente nervoso? Cobra o picaretá Quer deixar o crente nervoso? Cobra o picaretá Crente charlatão, crente, crente charlatão, crente, crente charlatão, crente, crente charlatão Quer cobrar um picaretão? Quer cobrar um picaretão? Ele fala assim, ó, entrega pra Deus, Deus paga tudo, Deus paga tudo Quer arrumar treta, quer arrumar briga, é só cobrar o crente Caloteiro, picarita, picarita, picaritão, picaritão Quer arrumar treta, quer arrumar treta, é só cobrar o picaretão Crente mentiroso, crente caloteiro, engana no nome de Deus Engana no nome de Deus Engana no nome de Deus É assim que ele faz, em cima do altar Na hora que está pregando, ele aprendeu a enganar Ele engana, ele engana os irmão, ele engana os irmão É, vamos ver quem eu engano hoje Só vive usando o nome de Deus Picaritão, 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 picaritão Quer arrumar treta, você quer, você quer arrumar treta É só cobrar o crente caloteiro O crente, o crente safadão Crente safadão, de terno e gravata Crente safadão, de terno e gravata Crente safadão, de terno e gravata Brincando com Deus, brincando com Deus Brincando com Deus Brincando com Deus Crente picareta, crente picareta, ele brinca com Deus Quer deixar um crente nervoso? É só mandar ele pagar o que ele deve, ele fica louco